Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nem esquece de deixar o like e já se inscrever aqui no canal. No último vídeo eu falei sobre um livro que eu estou lendo, que é esse daqui, O Universo Elegante, e ele não tem nada a ver com os tópicos do canal, então eu pensei em trazer aí os livros que eu li e que tem a ver com o tópico. A questão é, eu fiquei um tempo, bastante tempo, para falar a verdade, fora da área de segurança da informação, porque é uma coisa que eu gosto desde criança, eu gostei muito, desde muito criança mesmo, eu acho que eu assisti, tudo começou ali com um filme duro de matar 4.0, que eu assisti acho que eu tinha uns 9, 10 anos de idade, e daí eu comecei a me interessar por tecnologia, né? Então a maior parte dos livros que eu vou mostrar aqui é bem antiga, mas eu queria falar um pouquinho sobre, né? Então eu vou começar primeiro pelo último que eu li, que eu li agora em janeiro, que é mais recente, embora ele seja bem antigo também, por volta de 2014, eu acho que ele foi lançado, que é o Segurança de Computadores e Teste de Invasão, a segunda edição. Peraí que a luz tá bem, né? Tá difícil de ver. Mas é este livro aqui, do Alfred Basta, Nadine Basta e Mary Brown. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele, e assim, já vou começar falando a minha impressão sobre ele. Eu comecei achando que ele ia ser muito legal, porque ele é todo estruturado numa forma de curso, né? Com exercícios, com testes práticos de laboratório, perguntas e tudo mais. Só que eu comecei a, já nos primeiros capítulos, já comecei a desanimar, porque eu já vi que as perguntas dele não tem resposta. Então, tipo, se eu tô resolvendo exercícios de um livro, no mínimo eu espero que ele me dê a resposta, pra eu saber se eu acertei o exercício. Porque se for fazer um exercício sem saber se eu acertei ou não, eu não preciso fazer, né? Não tem por que fazer um exercício sem saber a resposta, se tá certo ou se não tá, né? Então, ainda mais um livro extremamente introdutório. O público-alvo desse livro é uma galera que provavelmente nunca teve qualquer contato antes com o Segurança da Informação. E talvez pra essas pessoas seja um livro bem legal, porque ele dá uma visão geral, faz um panorama geral sobre praticamente tudo que importava até aquela época da Segurança da Informação, que hoje em dia também tem muita coisa aí que tá igual, né? Então, que também importa no mesmo nível. Então, vamos ler aqui o título de cada capítulo, né? O capítulo 1 é Ética de Hackeamento e Crackeamento. Então, ele fala um pouco sobre leis e tudo mais. Óbvio, esse livro é norte-americano, ele é estadunidense, se eu não me engano. E ele fala sobre as leis de lá, né? Então, pra gente, não importa nem um pouco isso aqui. A parte da ética importa, porque é igual no mundo todo, mas parte de lei, isso daí não importa nem um pouco, até porque a lei muda toda hora, né? Então, desde 2014 até agora, com certeza isso aqui não vai ser reaproveitável, né? Então, o segundo capítulo é de Reconhecimento. Reconhecimento é legal, é bem interessante esse capítulo. E aí ele fala, né? Sobre os tipos de reconhecimento, tem os reconhecimentos que são legais, os questionáveis e os ilegais. Tem invasão física, tem engenharia social, o que é aceitável, o que não é, como isso deve ser definido no escopo ali, via contrato. Entre a empresa que quer testar a própria segurança e a empresa que vai fazer esse teste pra ela e tudo mais. Então, aí chegamos aqui no terceiro capítulo, que é ferramentas de escaneamento. Cara, totalmente datado, é óbvio, vai ter ali muita coisa ainda que usa hoje em dia, mas sinceramente, ele podia se ater somente aos programas que são meio que atemporais, né? Tipo um Nmap da vida e tudo mais, só que ele traz uma série de programas que surgiram, duraram aí alguns anos e ninguém mais usa. Então, é bem datado, não recomendo. O mesmo vale pro capítulo 4, que é farejadores. Ele sempre explica, tá? Ele explica aqui, ó, vamos lá, os tipos de escaneamento que são possíveis, né? Como que eles funcionam. Ele traz ali os programas, que seria o ponto alto do capítulo, mas lá em 2014 podia ser útil, hoje em dia não é. Farejadores, mesma coisa, ele explica os tipos de farejadores. Quais programas são mais úteis e tudo mais, só que hoje em dia não serve mais tanto. Daí ele fala no capítulo, assim, sobre vulnerabilidades do TCP e IP. É legal, curiosidade e tudo mais, mas assim, eu não entendo. Se o público-alvo disso aqui é iniciante, eu não entendi muito bem, porque pegar tantas páginas, ó. Não são muitas páginas, mas pegar um tanto tempo, assim, um tempo considerável ali do iniciante pra entender sobre TCP e IP. Porque assim, essas vulnerabilidades hoje em dia, cara, não existe e testar elas é praticamente perda de tempo, tá? Então, são coisas aí que 99,9999% das coisas já estão seguras contra isso, mas é uma curiosidade interessante ali. Talvez um vídeo no YouTube desse o mesmo nível de conteúdo sem você ter que ler 10 páginas, aproximadamente. Beleza, capítulo 6 é criptografia e craqueamento de senhas. De novo, eles trazem ali conceitos básicos como força bruta e fala quais algoritmos existem. Não explica tão bem ali como que esses algoritmos funcionam, até porque não é o intuito do livro, né? Então, esse que é o problema, esse livro, ele... não sei, ele meio que não sabe o que ele quer. Tem hora que ele quer ser pré-iniciante, tem hora que ele quer ser mais ou menos, ele fica nessa... nesse embate e, enfim... Eu não gostei desse livro, eu falo pra vocês, eu li ele inteiro. É... vocês podem até ver aqui, né? Tipo, dava assim, ó... Tipo, grifado e tudo mais. Porque, sinceramente, eu não gostei do livro porque ele é meio confuso, mesmo pré-iniciante. Pra quem quer que seja? Eu fiquei confuso, cara, porque tinha hora que ele falava os negócios pré-iniciante, tinha hora que falava coisa pra galera um pouco mais avançada, mais da tecnologia e tudo mais, a gente tinha hora que misturava tudo, aí pegava o negócio que... repetia coisa de iniciante onde tinha que ser mais avançado, explicava muito uma coisa que eu já tinha explicado antes. Então, tipo, é meio mal construído o livro. Isso lendo ele em 2023, tá? É importante considerar que eu tô lendo ele quase 10 anos depois que ele foi publicado. E ele, com certeza, foi escrito antes de 2014. Então, vale a pena ressaltar esse fato. Porque, assim, é do meu ponto de vista hoje, eu não vejo que esse livro envelheceu bem, tá? Então tá, capítulo 7 é falsificação, que ele fala os tipos de falsificação, que seriam os spoofing, né? Você fazer um IP spoofing, que é você fingir que o seu IP é outro pra... Enfim, hoje em dia, assim, óbvio, dá pra você utilizar isso em tudo? Faz parte das bases? Faz. Mas eu não obteria esse conhecimento nesse livro, não. Capítulo 8, sequestro de sessão. Beleza, tudo mais. Capítulo 9, hackeamento de dispositivos de redes. Aí já começa... É o que eu falei, né? Ele fica tentando ir pro avançado, mas falando meio que com a galera iniciante. Daí servidores proxy, roteadores, switches, firewall, VPN e tudo mais, a pessoa vai ler, mas isso aqui é a coisa que você tem que ver na prática, cara. Você não aprende isso num livro, né? Aí tem os exercícios, tem os laboratórios práticos, beleza. Mas os exercícios não tem resposta e os laboratórios práticos não tem parâmetro pra saber se você tá fazendo certo ou não. Então, meio que não serve pra nada. Capítulo 10, cavalo de traia. Aí ele fala, ele passa cinco páginas falando o nome de cavalo de traia. Por quê? Tô ligando? E tipo, os cavalos de traia, por exemplo, tem um de 86, um de 89, um de 98, um de 99, 2001, 99, 2000 e 2007. Tá, botava três deles aí, não precisava botar cinco páginas só com o nome, enfim. O iniciante não quer saber isso. O iniciante... Tá, eu fiquei bem revoltado com esse livro porque pra mim foi um baita esforço ali sem ter a recompensa que eu queria, né? Capítulo 11, ataques de negação de serviço. Aí tem bastante páginas falando disso daí. Mais de dez páginas falando de ataques de negação de serviço. Pra mim, é muita coisa. Estouro de buffer, né? O buffer overflow, que é... Ele repete isso aqui em vários capítulos, cara. Vários capítulos. Ele fala de buffer overflow de tudo que é lugar e ele explica como se a gente nunca... Como se a gente estivesse ouvindo pela primeira vez. Ele explica umas cinco vezes buffer overflow como se a gente nunca tinha visto. Sendo que tem um capítulo no livro dele que explica justamente isso. Enfim, é muito repetitivo o livro. Aí, capítulo 13, explorações de programação super genérico. Não serve pra nada hoje em dia. Na época, provavelmente, não servia pra nada. Que ele fala, ah, vulnerabilidades, não sei, isso e mais e mais. Não, tipo, não é que a linguagem... A linguagem em si é vulnerável. A aplicação é vulnerável. Mas por causa da linguagem, não. Porque a pessoa não soube usar linguagem. Então, você consegue contornar qualquer vulnerabilidade. A vulnerabilidade eu não vejo como estando na linguagem em si, né? A vulnerabilidade existe na aplicação. Existem aplicações feitas em CI, C++, que não tem buffer overflow, que não tem essas paradas. Porque o pessoal desenvolveu bem. Enfim, aí fala de .NET, HTML5, vulnerabilidades em HTML5, nem lembro o que é isso. Enfim, é bem genérico. É mais pra... Acho que ele tinha uma cota de páginas que ele tinha que cumprir. Aí tem vulnerabilidades de e-mail. Aí ele fala aí do protocolo SMTP. É até interessante, mas hoje em dia serve pra nada. Vulnerabilidade de aplicação web. Ele fala aqui de coisas como senhas fracas. Tipo... Sei lá, eu não achei interessante esse livro. Ele fala aqui, ó... Vulnerabilidades em servidores web. Então, ele tenta sempre trazer uma pegada meio prática pra um negócio que já é muito antigo e que na época já era antigo já. Na época não ia funcionar. E... Enfim... Sei lá. Eu não entendi esse livro. Vulnerabilidades do Windows. Ele fala do Windows XP, do Vista, do Server 2008, do 7, do 8 e assim por diante. Todas as vulnerabilidades que já estão corrigidas. Mesma coisa por Unix e Linux. Que é o capítulo... É... Ó, capítulo 16 é vulnerabilidades no Windows. Capítulo 17, vulnerabilidades no Unix e Linux. Capítulo 18 é tratamento de incidentes. Esse último capítulo aqui é o que eu mais tive informações novas, mas é o que eu tava menos... Com menos vontade de ler porque eu já tinha passado por muita coisa que pra mim não tinha feito a menor diferença. Enfim, já passei, ó... Onze minutos meio que falando mal desse livro, mas não posso responder. Eu não gostei do livro. Não vou mentir aqui pra vocês. Não recomendo que comprem, mas se você vê isso aqui em alguma livraria, em algum lugar, vocês podem dar uma olhada. Até pra ver o porquê que vocês não deveriam ler. Tá bom, agora vamos passar a uma pilha de livros que eu já li ao decorrer da minha vida. Todos velhos. Mas que, como segurança da informação é uma coisa que tá sempre sendo construída em cima de pilares sólidos, né? Na maioria deles você vai encontrar pilares sólidos que meio que são imutáveis ou que se mudarem não mudam muito. E tem muito lixo aqui também no meio, tá? Isso aqui, ó, lixo. O livro secreto do hacker. Eu, obviamente, era criança quando eu comprei isso daqui. Não sei nem o que ano que é esse livro. 2009. 2009 esse livro. Então, o que ele fala aqui? Deixa eu ver. Apagando senhas. Tipo de ataque. Nossa senhora. É tipo hacker de flow da MSN. Roubo de senha online. Aí tem a autenticação no Windows 2000. Utilizando o Kain. Tudo mais. E a formato vai ser meio esquisita. Tem cinco capítulos do livro, tá? Ele é muito fininho. E a captura universal de conteúdo. Quando sua senha pode ser capturada por farejadores. Minha rede é vulnerável. Enfim. Lixo. Isso aqui não comprem. Isso aqui é lixo. Não queria estar falando mal dos livros. Mas quando chegar nos livros bons eu vou falar, tá? Esse aqui é um livro bom. É a introdução ao web hacking. Ferramentas e técnicas para invasão de aplicações web. Esse aqui eu gostei muito. Eu li bastante ele quando era mais novo. Este livro é de... Olha só. Tem até um marcador de página. Estava precisando. Então, esse livro aqui é de quando? A capa dele é meio que durinha. Não tem um ano aqui? 2013. É. Contemporâneo aqui do segurança de computadores, né? É um pouco anterior a ele. Mas ele foi escrito aqui pelo... Josh Pauli. E revisado por Scott White. Ou pela Scott White. Não sei se soube essa mulher. Beleza? Então, vamos ver aqui o índice dele, né? Isso aqui eu tinha gostado bastante na época. Não sei se hoje em dia ele se aplica. Provavelmente não. Mas, ó. Introdução ao web hacking. O que é uma aplicação web? O que você deve saber sobre os servidores web? O que você deve saber sobre a HTTP? Então, você vê que ele pega, né? Também em umas paradas mais atemporais ali. Por exemplo, a HTTP, cara, beleza. Tem as novas versões da HTTP? Tem, mas... Todo mundo usa a primeira versão ainda. Então, é meio que... É uma coisa mais atemporal, né? Do que falar... Use o programa tal que lançou ontem e tudo mais. Então, introdução ao web hacking. Nossa abordagem. As aplicações web interagem com tudo. Aí ele fala de metodologias existentes. Vulnerabilidades comuns. Deixa eu até ver essas vulnerabilidades comuns. Porque se for o que eu tô pensando, ainda existe ainda hoje, né? Ó, aí ele fala aqui, ó. Injeção. Ele não fala nem SQL Injection, né? Ele fala ataques de injeção. Falas de injeção. Ocorrem papi, papapá. Aí ele fala de SQL Injection. LDAP Injection. XPath, né? Que é o do XML Injection. E Injection de Comandos do Sistema Operacional. Daí ele fala aqui Cross-site Scripting. Aí ele fala as duas versões. Que é o refletido e o armazenado. E tudo mais. Na época, se eu não me engano, nem existia o Cross-site Scripting Mutante, né? Aí tem autenticação, falha de injeção de sessão. Cross-site request forgery, né? Então, é bem mais focado ali nos pilares mesmo da segurança da informação. E eu acho legal. Ele tem que como criar um ambiente de teste. Ele não fala aqui, baixa o sistema tal e faz tal coisa. Não, ele fala, ó... Ele dá, tipo, as linhas gerais e é mais atemporal o livro. O livro, ele busca ser um pouco mais atemporal. Ele usa, assim, né? Ferramentas. Na época era a época do Backtrack. Que era, acho que o... Predecessor, que chama? É o predecessor do Kali Linux e tudo mais. Então, vamos ler aqui o título dos capítulos, né? Primeiro capítulo, Introdução Web Hacking. Segundo capítulo, Hacking de Servidores Web. Aí ele fala aqui de reconhecimentos, caninho de porta, de vulnerabilidades. Cara, esse livro é o melhor do que eu lembrar, vou falar a verdade. Reveleceu muito bem esse livro. Reconhecimento e escaneio de aplicação web. Que é o capítulo 3. Capítulo 4, Exploração de Falhas de Aplicações Web usando SQL Injection. Capítulo 5, Exploração de Falhas de Aplicações Web usando Falhas de Autrificação e Path Traversal, né? Não sei se é a tradução correta, mas está escrito Traversal aqui. Capítulo 6, Hacking de Usuários Web. Capítulo 7, Correções. E capítulo 8, Os Próximos Passos. Esse aqui vale a pena, tá? Esse aqui, mesmo sem um livro antigo, vale a pena se comprar, porque ele traz ali informações mais atemporais, mais interessantes. E que é menos dependente ali de ferramentas que existiam ali naquela época, né? É uma coisa mais atemporal mesmo. Outro livro que eu gostei muito é esse, Hacking, A Próxima Geração. Lembrando, todos esses livros eu li quando eu era adolescente, tá? Então, não sou e nunca fui uma pessoa profissional, né? de segurança e informação, nunca trabalhei na área de fato, embora eu já tenha conseguido alcançar alguns, como posso dizer? Ah, eu conquistei algumas coisas que eu queria conquistar, né? Enfim, esse livro aqui, ó, Obtenha Informação, Olhando para Sua Empresa Através do Windows. Aí ele fala um monte de coisa aqui, Engenharia de Segurança Física, Análise do Lixo, Passeio pelo Campus Corporativo, fala sobre Osinte, né? Que seria usar o Google Earth, Call Centers de Engenharia Social, Hacking de Mecanismos de Pesquisa, que é o Google Hacking, tudo mais, Uso de Redes Sociais, Como Racerar Funcionário. Então, ainda assim, é uma coisa mais atemporal. Pô, esse livro é de quando? Ele é antigo pra caramba também. Cadê? A reimpressão dele foi em 2012, tá? Eu não sei, eu não sei se ele tinha sido lançado anteriormente. Ah, 2011. Foi lançado em 2011, tá? Então, o autor dele é... Nitesh... Nossa, eu não vou saber pronunciar esses nomes aqui. Nitesh, Dijabani, aqui, ó. Billy Hills, Bril Hardin, sei lá. Enfim, deu pra entender, mais ou menos, o nome dos caras. Então, vamos ler aqui o índice dele, né? Pelo menos o título aqui dos capítulos. Primeiro capítulo, obtendo informação, olhando pra sua empresa através do Windows. Eu acho que a tradução que tá errada seria através da janela, eu acho que mais precisamente, porque aqui não tem nada a ver com o Windows. Aqui tá falando de engenharia social, tá falando do Google Earth, tá falando meio que de Osinte, né? A tradução aqui com certeza tá errada, não faz sentido. Então, o segundo capítulo, ataques de dentro pra fora, invasor vem de dentro. Aí ele fala do homem do lado de dentro, cross-site scripting, cross-site request forgery, tudo mais. Abuso do Java. Ele é meio dotado, sim, tá bom? Mas ele tem bastante princípios legais. Então, por exemplo, tem abuso do cross-domain XML do Flash, que nem existe mais Flash. Abuso do Java, já tá em outros trilhões de versões à frente, né? Roubo de arquivos do Safari, então é aqui, o bom é que ele fala bem curtinho, ele fala tipo em uma, duas páginas sobre essas vulnerabilidades, porque provavelmente ele sabia que ia ficar datado muito rápido, né? Então, e aí ele fala também, capítulo 3 aqui, ó, como funciona? Não tem patch. Isso aqui são vulnerabilidades estruturais de protocolos, né? Majoritamente protocolos, e que não tem como corrigir sem modificar basicamente tudo que está por aí. Por exemplo, Teonet e FTP, SMTP, abuso de ARP, envenenamento da rede, Caim e Abel, captura de SSH e tudo mais, DNS, enfim. Capítulo 4, ameaças combinadas, quando aplicativos exploram uns aos outros. Cara, eu lembro que eu gostei bastante desse capítulo, cara. Ele mostrou algumas coisas extremamente específicas daquela época, que já tinham sido corrigidas mesmo, mas ele quis focar muito mais na parada de como uma vulnerabilidade combinada com outra, pode escalar muito o risco de segurança e como que aquilo vai afetar o sistema do alvo, né? E ele dá alguns exemplos, por exemplo, ataques combinados. O ataque combinado clássico, ataque denominado Carpet Bomb para o Safari. Aí tem o manipulador de protocolos de aplicativo do Firefox URL, né? Mail2 e a vulnerabilidade na API de Shell Execute do Windows. A exploração de format strings do i4o. Então, tipo, é bem curtinho mesmo, é duas, três páginas só mostrando o potencial, porque o foco desse capítulo é falar do potencial e não falar, né, os pormenores ali, quais ferramentas utilizar para conseguir hackear o Safari de 2011. Ninguém se importa com isso. Mas essa era mais ou menos a pegada do primeiro livro ali que eu mostrei, né? Mas nesse aqui ele ainda, que ele fale coisas datadas, ele fala coisas que são, que dão um foco para aquilo que é necessário, que é saber qual que é o potencial de juntar duas, três, quatro falhas aí que você encontrou, né? Então, capítulo 5, insegurança na nuvem, compartilhando a nuvem com seu inimigo. Cara, esse livro é de 2011, tá? Na época a nuvem estava surgindo, cara. Não existia ainda... A nuvem não era o que é hoje. Se eu não me engano, nem existia o Google Drive na época. Então, ele fala a nuvem computacional elástica da Amazon. Ah, acho que já tinha o Google Drive, sim. Aí ele fala de máquinas virtuais envenenadas. Isso aqui é meio datado já. Abuso de dispositivos móveis, que é o capítulo 6. O alvo é sua força de trabalho móvel. Também, estava surgindo ali smartphones e tudo mais nos moldes atuais, né? Já existiam os BlackBerrys antes, mas com touchscreen e sendo ali verdadeiros mini computadores. Estava surgindo muito naquela época. Capítulo 7. Infiltre-se no submundo do phishing, aprendizado com criminosos online. Ele fala aqui sobre phishing, os vários tipos de phishing e tudo mais. Dá alguns exemplos. Fala também algumas ferramentas que provavelmente ou são datadas. Enfim, qualquer ferramenta datada, né? Se não é uma ferramenta de linha de comando extremamente aí, que sobreviveu por muito tempo. Sobreviveu ao teste do tempo, provavelmente vai ser datado, né? Então, enfim. Capítulo 8. Influencie suas vítimas. Faça o que dissermos, por favor. Aqui ele fala provavelmente de falsificação de identidade, engenharia social, tudo mais. Artimanhas ali pra você estar obtendo vantagens, né? Explorando o elo mais fraco ali da segurança, que é o ser humano, o usuário. Capítulo 9. Ataques aos executivos. O seu CEO consegue identificar um ataque direcionado? Então, ele fala aqui, né? Você mirar lá no topo da cadeia hierárquica. Porque aí você, tendo controle sobre um cara, você tem controle sobre todos. Então, capítulo 10. Estudos de casos. Perspectivas diferentes. Aí ele fala aqui de funcionário decepcionado, papipi, papopó, um monte de coisa. Então, eu fico bem dividido. Porque na época eu gostei muito desse livro, muito mesmo. E eu aprendi muita coisa com esse livro aqui. Mas hoje em dia ele pode ser meio datado. Mas ainda assim ele tem uma série de coisas que você pode extrair e estar utilizando através dele. Quer dizer, através não, né? Você pode aprender pelo meio dele. Próximo livro. Cara, esse aqui... Ai, ai. Será que tem a foto dele? Eu queria mostrar qual é a foto dele. Pera aí. Ah, aquela foto do autor, cara. Cadê o autor aqui? Provavelmente vocês conhecem, tá? Por isso que eu tô falando assim. Ah, não é possível, cara. Ah, tinha que ter uma fotinho dele. Ah, saca, hein? Mas o livro que eu quero falar aqui é o livro do Ricardo Albuquerque, do canal Safe Source, e do canal Uncapsul, e do canal Visão Libertária, e do canal Tomate na Mão, e do canal Diários da Carina. Então, ele tem muitos canais por aí, esses daí são os que me vieram na cabeça, né? E esse é um livro que ele lançou muito tempo atrás, ele mesmo já falou que esse livro tá datado. Eu confesso que eu nunca cheguei a ler o livro inteiro, mas o nome do livro é Segurança no Desenvolvimento de Software, que leva o nome do curso dele, que ele tem um curso que tá disponível de graça no canal Safe Source, é Safe S-R-C, que vocês podem pesquisar aí no YouTube, e ele tem ali uma playlist com o curso inteiro, que é o curso refeito, tá? Ele não faz a mesma coisa aqui, não. Ele refez o curso do zero, e publicou um conteúdo muito melhor lá, e muito mais atual. Esse aqui, embora o pouco que eu li desse livro eu gostei, ele é extremamente técnico, tudo que tem um selo da Microsoft eu já fico meio... né? Mas é aquela coisa, é padrão de livro técnico da época. Vamos ver aqui os capítulos? Capítulo 1, Segurança em Desenvolvimento de Software. Capítulo 2, Avaliação do Ambiente e Estratégias de Segurança. Capítulo 3, Proteção de Dados do Usuário. Capítulo 4, Auditoria. Capítulo 5, Autenticação. Capítulo 6, Criptografia. Capítulo 7, Repúdio e Canais Seguros. Capítulo 8, Autoproteção. Capítulo 9, Privacidade. Capítulo 10, Gerenciamento de Segurança. Capítulo 11, Utilização de Recursos. Capítulo 12, Garantia de Segurança. Capítulo 13, Teste de Segurança. Capítulo 14, Avaliação de Vulnerabilidades. E é isso, basicamente. Então, esse livro é... Assim, embora ele tenha falado que é um livro datado, Eu não sei não, tá? Porque aqui tem muita coisa que, cara, você vai poder aproveitar bastante. Só deixa eu ver de quando que é esse livro, pra... Pra ter uma ideia aqui de realmente se ele é muito datado, se não é. Esse livro é de 2002. Cara, com certeza é datado, então deixa pra lá. Mas aí... É... Enfim, esse livro aqui parece ser bom ali pra época, né? Só que esse livro é de 2002, cara. Eu tinha... Quatro anos, né? Mas eu cheguei a comprar esse livro, acho que na Saraiva, Depois de muitos e muitos e muitos anos que foi lançado. E eu cheguei a ler, sim. Alguns capítulos, tudo mais. Só que por ser... Cara, eu era um adolescente. Não é o tipo de conteúdo... Esse conteúdo tão técnico e tão maçante do jeito que tá escrito aqui, Nenhum adolescente ia conseguir. Nenhum, né? Mas eu, pelo menos, a minha versão adolescente não ia ser capaz de conseguir acompanhar. Mas, ó, o livro é esse. Ele mesmo não recomenda que compre. Então eu também não vou recomendar. Mas vale aí pra minha coleção, já que eu sou um fã dos canais do cara, De todos os canais dele. Então, pra mim, esse aqui é um item especial na minha coleção. Beleza. Agora, esse aqui é um dos livros mais importantes da minha trajetória aí no mundo da segurança da informação. Não porque ele é técnico. Ele não ensina nenhuma informação técnica, tá bom? Mas ele é um livro de um cara extremamente importante aí no meio da segurança da informação, Que é A Arte de Invadir, do Kevin Mitnick. Cara, esse livro, ele é um livro de histórias, tá? E essas histórias são relatos dos próprios hackers que são os protagonistas dessas histórias. Então, com certeza ele não reflete 100% da verdade. Mas é um livro incrível pra ler. E se você levar isso aqui como um livro de ficção baseado na realidade, No final das contas é, né? Ah, eu hackei tal coisa e alguém me chama pra eu contar sobre esse hacking. Aí eu posso aumentar aquilo um trilhão de vezes que a pessoa só vai aceitar, né? Então, meio que foi isso. Ele chamou muitos hackers conhecidos e tal pra escrever esse livro. Esse livro é antigo, tá? Nem sei de quando que ele é. Mas por não ser técnico, vale a pena. Vale muito a pena ler. É um livro de 2005, tá? É um livro de 2005, esse daqui. Então, é bem legal. Ele conta várias histórias que é, por exemplo, Invadindo os Cassinos por Um Milhão de Pratas. Aí são 20 páginas aí de uma história muito legal mesmo, que eu gostei. Muito. Aí o segundo capítulo é, Quando os Terroristas Ligam. Muito legal também. Tem a ver aí com invasão do site da Casa Branca e tudo mais. Ó, cara, faz, tipo, uns 10 anos que eu li esse livro. Eu tô lembrando das histórias, tá ligado? Então, tipo, é um livro muito legal mesmo de ler. Você não vai aprender nada de hacking. Tudo que tiver aqui, se for técnico, já tá adotado. Não vai servir pra nada. Mas se você for ler isso aqui só pra entrar no clima, Pra te inspirar, aí... Pra estar por dentro ali do mundo da segurança da informação, vale a pena sim. A invasão na prisão do Texas é muito legal também. Tiras e ladrões, esse aqui eu não lembro. Então eu não vou poder falar sobre... O Hacker Robin Hood. Cara, esse cara aqui é muito bom, mano. Essa história aqui é muito boa. Deixa eu... Deixa eu ir lá na página 79. E achar o nome desse cara, mano. Adrian Lamo. Ele já hackeou uma porrada de coisas aqui, ó. Microsoft, Yahoo, MCI, Worldcon, né? Excite Home, SBC, Ameritec, Singular, E o New York Times. É que ele conta muitas histórias. Essa história é muito boa. Eu recomendo bastante. Ele conta várias histórias, na verdade. Que é os vários hacks que ele fez, né? Aí, o que mais? Tem o capítulo 6. A sabedoria e a loucura dos pen-tests. Aí é legal também. Porque ele conta histórias já... Da época que já começou a ter os testes de invasão, né? E conta histórias aqui da disputa entre empresas com CEOs e tudo mais, né? E CTOs e tudo mais. Com ego inflado e os hackers que estão mostrando que eles todos estão vulneráveis e que a segurança da empresa deles é um lixo. E mesmo eles contratando o serviço dessa empresa de segurança, eles não ficam muito felizes ali com o resultado, né? Então, aí tem o capítulo 7. É claro que o seu banco é seguro, certo? É uma história bem legal. E é uma história de um cara, se eu me lembro bem, de um cara que ele não é da área de segurança da informação, ele só teve aquela curiosidade que todo mundo tem, que geralmente é o primeiro passo pra alguém entrar na área de segurança da informação, que é, ah, nossa, mas e se eu fizer isso aqui? Aí você faz, você vê, meu Deus, deu certo. Aí você começa a se interessar mais. Tá, por que que deu certo? Como que essa página funciona? Como que essa aplicação funciona? Como que foi construído e tudo mais? É um livro muito bom. Vamos para o próximo capítulo, né? Capítulo 8. Sua propriedade intelectual não está segura. Se eu não me engano, isso aqui tem a ver com engenharia reversa, cara. Eu conheci o termo engenharia reversa nesse livro, nesse capítulo, que é o capítulo 8, página 131 do livro A Arte de Invadir, do Kevin D. Mitnick, tá? Leiam esse livro. Ele não tem mais a venda, então dá seus pulos aí. Tem, né, Libgem, tem... Eu não vou falar muito. Vai que eu tomo strike, né? Mas é um livro muito bom. Então, é importante dar uma lida aí pra dar uma descontraída, né? Aí tem outro capítulo que eu não sei do que se trata, No Continente, que é o capítulo 9. Capítulo 10. Engenheiros sociais, como eles trabalham e como detê-los. Esse capítulo é muito bom. E tem o capítulo 11, que é só curtas, né? São histórias curtas ali. Enfim, gostei muito. Eu diria que é o segundo livro que eu mais gostei de todos aqueles ali, tá? Agora, vem o livro que eu mais gostei de todos, porque ele é muito prático. Embora ele seja completamente datado ali, eu aprendi muita coisa com ele. Na época já era muito datado, tá? Mas aí, montando os laboratórios, seguindo tudo certinho e buscando entender, é que esse livro aqui, ele... Começa que ele é gostoso de segurar. Deixa eu mostrar qual é o livro. E de folhear, tipo, ele foi feito... Sei lá, o material dele... As páginas dele são gostosas de folhear. O tamanho da fonte é muito bom. Ele é um livro muito bem escrito, tá? Eu gostei bastante dele. Ele explica muitas ferramentas aqui, como AnyMap e tudo mais. São coisas mais atemporais, né? E o que eu tô falando é o livro de exercícios Universidade Hacker. Esse livro foi escrito por... Alguma coisa... Urich, Ubrich. É o Henrique César Ubrich. Esse cara aqui, ó. Ó, cadê o foco? Enfim, é esse livro aqui. É a segunda edição. Eu gostei muito dele. Aqui ele fala, né? Na própria capa, ele fala... Que é ataque, defesa e contra-ataque, envenenamento de DNS, sequestro de conexões, escondendo IPs, envio de e-mails anônimos, ataque via DOS, ou Denial of Service, né? Explorando Backdoors, escaneamento de Smithing de Redes, SQL Injections e Ataque CGI e War Dialing, né? Dialing, acho que eu falo assim. Enfim, cara, ele tem muitos capítulos, mas é muito legal. São capítulos curtos. Então, você pega aqui, ó. Tem o capítulo 0, tá? Esse livro tem o capítulo 0, que é o Esquentando. Capítulo 1, que é conhecimento do seu sistema operacional. Ele fala sobre as bases do Windows. Ele não fala sobre, ah, vou falar sobre o Windows 10. Não, ele fala sobre como que funciona o Windows. Como que é o funcionamento do NT, né? Do kernel NT e tudo mais. Cadê a página 15? Não aceito. Ele fala sobre o sistema de registros, onde que tais arquivos ficam, onde a gente tem que dar uma olhada, onde ficam os logs e tudo mais, as chaves de registro. Enfim, aí o capítulo 2, ou exercício 2, né? Como ele chama aqui, ó. Ele dá o nome dos capítulos de exercícios, né? Então, o exercício 2 é conhecimento do seu sistema operacional. Linux. Ele fala sobre o Linux, mesma coisa ali. Exercício 3, como esconder o IP. E aqui foi onde eu descobri. Ouvi falar de VPNs, ouvi falar de proxies, ouvi falar de muitas coisas. Ele cita programas aqui que não existem mais, tá? É datado nessa parte, mas é o que eu falei. É um livro interessante. Ele é adotado, ele... Muita coisa não vai servir hoje, mas, cara, eu gostei muito de ler esse livro. Eu sou totalmente enviesado pra falar bem desse livro, porque é o que eu mais gostei aí da área de segurança da informação. Então, exercício 3, como esconder o seu IP. Exercício 4, esconder o seu IP, proxy local com A4Proxy, que provavelmente já não existe mais. Exercício 5, esconder o seu IP, proxy chain com JAP, que também não deve mais existir. Exercício 6, reenvio anônimo de e-mail. Não deve ser mais possível ou tão acessível quanto era nessa época. Exercício 7, scanners de rede AnyMap. Isso aqui você vai usar 100% do que tá contido nesse capítulo, que tem 10 páginas. Que ele fala sobre AnyMap, né? Redes e AnyMap, cara, isso aí não muda. Então, exercício 8, scanners híbridos. Ele fala do Languard, nem sei se existe esse programa ou mais. Exercício 9, que é scanners de vulnerabilidade Nessus. Imagino que não existam. Exercício 10, pesquisando regras de firewall. Isso aqui provavelmente é mais atemporal. 11, mapeando a rede, atemporal. 12, war dialing. Completamente inútil nos dias atuais. Pelo menos, tá? Eu posso estar sendo ignorante, mas... Na minha visão, eu não vejo aplicação para isso. Capítulo 13, força bruta no Windows. 14, força bruta no Linux. 15, exploits, buffer overflow. Isso aqui é onde eu mais quebrei minha cabeça para entender, porque na época eu... Hoje, eu tô aprendendo C hoje, né? Mas na época eu tava aprendendo VBnet. Foi a minha primeira linguagem de programação. Foi o Visual Basic .NET. Lá com o Visual... Era o Visual Basic 2008 o programa. Visual Basic 2008. Ele era, acho que, predecessor do Visual Studio, para falar a verdade. Então, na época eu não tinha nem como ter contato com esse tipo de coisa, porque eu era muito, muito iniciante. Eu era praticamente uma criança na época. E pra você entender buffer overflow, você precisa entender o básico ali de como computadores funcionam, memória, tudo mais, a linguagem C, ou assembly, etc. E capítulo 15 fala, né? Buffer overflow. 16 fala também. 17 fala ataques a CGI. Isso aqui foi útil nas minhas brincadeiras no site da escola. Eu tenho alguns vídeos, inclusive, aqui mostrando. Mostrando, são pouquíssimos... Cara, eu preciso fazer um vídeo falando sobre o que eu consegui fazer lá no portal educacional, cara. Porque, assim, os vídeos que eu tinha antes eu apaguei, porque eu fui chamado pra conhecer... Eles reconheceram, me trataram muito bem, me deram uma viagem pra ir lá pra Curitiba conhecer a sede da Positivo. E lá, beleza, a gente fez um tour muito legal e eles viraram e pediram... Ah, por favor, você pode apagar esses vídeos, porque nossos concorrentes estão usando isso contra nós? Aí a gente falou... Aí eu falei, sim, aí eu apaguei na hora, só que não tinha backup, não tinha nada. Eu poderia facilmente postar isso hoje, que teria zero problema, já que tudo já foi corrigido milianos atrás. Isso aí que eu tô falando foi em 2014, 2013, por aí. Então, faz 10 anos já, o negócio tá corrigido. Então, eu poderia estar postando, mas eu não tenho os vídeos, o YouTube não guardou. Eu apaguei no YouTube e os poucos que tinha eu já postei. Então, são dois vídeos, mas são dois vídeos que não mostram nem 5% do que eu conseguia fazer dentro daqueles sistemas, tá? Então, ataques de CGI era uma delas. Abuso de URL no Windows também, tem a ver. Quebrando senha no Windows, isso aqui já deve estar datado. Quebrando senha no Linux talvez não esteja tão datado assim, mas pode ser que esteja também. Injeção de SQL, farejando redes. Aí, o capítulo 23, sequestro de conexões. 24, negação de serviço local. 25, negação de serviço remoto. 26, pela porta dos fundos, que ele fala de instalar backdoors e tudo mais. Exercício 27, a despedida. Então, esse é o livro, eu mostrei bastante dele. Não sei se vale a pena comprar hoje, mas... Se você tiver dinheiro sobrando, um tempinho aí sobrando, vale a pena. Daí, vem a série de livros que eu consegui muito mais tarde, que é os 4 livros da Universidade Hacker. É a mesma coisa, basicamente. Só que ele falando de uma forma muito mais... Peraí que tá ao contrário. Volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4, beleza? Então, é a mesma coisa. Não vou nem ver os capítulos aqui, porque isso aqui é só a parte, a explicação. Isso aqui é o livro de exercícios, isso aqui é o livro do texto. Então, é as mesmas coisas, mas um é mais prático, o outro é mais teórico. Esse aqui eu não li inteiro, mas eu gostei bastante também, que é o Segurança da Informação. O usuário faz a diferença. Esse livro aqui também é antiguinho. Editora Saray. Deixa eu ver quando que ele é, de quando que ele é. 2006. É o livro de 2006. De quem? Edson Fontes, Sismicisa. Eu gostei desse livro, ele é bem curtinho. Eu não sei se eu li ele inteiro, mas eu achei a linguagem dele legal. Sumare. Nossa, ele não separa por capítulos. O livro inteiro é um grande capítulo, para falar a verdade. Então, ele fala sobre as partes mais burocráticas da segurança da informação, digamos assim. É um bem chamado informação, ele fala a importância da informação, é importante da segurança da informação. Aí ele fala, a segurança da informação na organização, termo de compromisso, autenticação de usuário, evite o carona, gestor da informação, cópias de segurança, ações para problemas, continuidade do negócio, produtos homologados, uso de antivírus, uso da internet, uso do correio eletrônico, mensagens encadeadas e anexos nos correios eletrônicos, notícias e orientações via correio eletrônico, fraude que utiliza a tecnologia, legislação. Com certeza a legislação está ultradatada, não serve mais para nada. Aí ele fala sobre privacidade, informações pessoais, engenharia social, por algum motivo ele escreveu tudo junto, ambiente convencional, 10 direitos do usuário, sei lá o que são esses 10 direitos, de onde ele tirou isso, e a conclusão. Então, enfim, é um livro curto, se você ler ele não vai ser muito ruim, talvez seja interessante para você. E eu acabei de perceber que tem mais um livro aqui, que inclusive está servindo de suporte para o meu monitor. Nossa senhora, o meu monitor ficou muito baixo. Que é o livro Hacking, do John Erickson. Cara, eu gostei muito desse livro, e ele é extremamente técnico. Ele tem um CDzinho que eu nunca conectei, nunca botei esse CD em lugar nenhum, no computador, nem nada. Não por desconfiado, nem nada, só nunca botei mesmo, só uma curiosidade. Mas ele é bem técnico, tá? Eu lembro que eu apanhei muito para entender os buffer overflow, que ele explica bastante aqui. Então, os capítulos são introdução, programação, exploração, exploitation, redes, shell code, ou código shell, medidas defensivas, criptologia e conclusão. Ele é um livro bem grosso, e ele está dividido em oito capítulos, então é muito conteúdo por capítulo. Deixa eu tirar o CD daqui, para conseguir manusear o livro. Só que assim, tem muita coisa aqui, mas é muito código também, tá? Tipo, páginas inteiras de código. Como se alguém fosse copiar na mão. Acho que isso aqui não é um código, né? Mas tem... Aqui, ó. Olha isso. Páginas inteiras de código C. Então, tipo, ele é grande, mas meio que engano, sabe? Enfim, é interessante. Eu estou pensando em reler esse livro aqui, pela verdade, agora que eu peguei ele. Ele tem... Ele é muito técnico, é muito teórico e prático. Tem muita parte prática, né? Você copiar e colar código. Na verdade, escrever, né? Você lê e escreveu o código. Mas aí ele ensina meio que a programar, ele ensina a colocar a mão na massa. E ele mostra, tipo, o código C, a versão em assembly. Como que funciona, como que o C foi transformado em assembly. Como que isso é um risco. Como ele ensina a usar o GDB. Então, cara, é bem atemporal. Esse livro aqui, acho que vale bem a pena, hein? Eu vou ler esse livro de novo. Eu vou ler esse livro de novo, cara. Esse livro aqui é bem antigo, mas ele só mostra coisas que são atemporais. Linguagem C, buffer overflow. Como funciona, né? Programação no geral. Essas vulnerabilidades, como usar o GDB. Que é um debugger, né? Descobro da variável. Então, ele fala muita coisa. Ó, segmentação da memória. Ele vai mostrando aqui o código C. Aí, o que que os inputs do usuário tá gerando. Ele mostra o assembly. Aqui é a linguagem de máquina. Aí, eu falo de permissões de arquivo. Não é, mas esse livro aqui é muito bom, cara. Quando que ele foi lançado, mano? Porque, assim, eu quando era adolescente lia essas coisas. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava lendo. Era só, tipo, um primeiro contato mesmo. Uma coisa ali, tipo, me expondo a um mundo completamente novo. Não tem a menor ideia do que significa as coisas. E eu gostava já. Mas agora que eu bato o olho, eu já entendo o que significa. A maior parte das coisas. Ó, ele fala do modelo Oz. Ele fala de redes. É bem atemporal. Esse aqui, acho que é um dos livros mais atemporais. E que vocês podem comprar facilmente. E ele ensina até a fazer um chatzinho. Em C. Pela rede. Muito interessante, hein, cara? Esse aqui tem potencial de edição dos meus livros favoritos, tá? Eu vou ler sim. E... Deixa eu ver de quando que esse livro é. 2008. 2008. Esse livro aqui é de 2008. E eu recomendo, tá? Provavelmente esse CD... Eu nem tenho leitor de CD. Mas provavelmente esse CD aqui tem os códigos. Talvez não tenha que copiar na mão. Mas eu não sei dizer, tá? Então, fica aí o disclaimer. Então é isso. Esses foram os livros. Vou repassar eles aqui pra vocês. É uma porrada de livro. Então, ó. Tem o Segurança da Informação. O Hacking. Os livros textos da Universidade Hacker. O Livro de Exercícios da Universidade Hacker. A Arte de Invadir, do Kevin Michnick. Segurança no Desenvolvimento de Software, do Peter Turguniev, né? Pra quem é mais próximo, mas também conhecido como Ricardo Albuquerque. O Hacking. Próxima geração. Achei legal também. Introdução ao Web Hacking. Também achei muito bom. O Livro Secretos do Hacker. Isso aqui é um lixo completo. Segurança de Computadores e Testes de Invasão. Que assim, olhando agora, em retrospectiva, pras memórias aqui, desses outros livros. É um livro... É... É legal aí, pra quem tá iniciando. Mas se você já tá na área já faz um tempo, então isso aqui não vai servir muita coisa. Isso aí vai ser... Você vai tá lendo muita coisa repetida e muitos capítulos completamente desnecessários. E que o cara com certeza sabia que ia ficar datado muito rápido. E provavelmente ele tinha uma cota de páginas ali pra cumprir. Então esses são os livros escolhidos de segurança da informação. Tomara que você tenha gostado. Tomara que isso daí possa servir pra você ter um pouquinho mais... Um entendimento um pouquinho mais ali de onde buscar informações sobre o assunto. Então é isso. Tomara que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo desse tipo. E até o próximo vídeo. Falows! Tchau, tchau, tchau!